Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinogista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre exercício em jejum. Então vem comigo! A Camila me fez a seguinte pergunta. Doutor, eu tenho 38 anos, estou acima do peso e preciso emagrecer. Comecei a realizar atividade física em jejum. Estou me sentindo bem, porém, sempre ouvi falar que exercício físico em jejum pode ser prejudicial. Eu posso continuar a fazer o exercício em jejum ou tem alguma alternativa? Camila, por muito tempo o exercício físico em jejum foi muito condenado. Mas as pesquisas atuais têm mostrado que o exercício físico em jejum pode ser um aliado do emagrecimento. Recentemente saiu um artigo onde eles pegaram adultos jovens e fizeram três situações diferentes. Exercício físico em jejum, exercício físico após o café da manhã e a não realização de exercício físico. O que foi mostrado? Mostrou que quando eles faziam exercício físico em jejum, eles tinham maior balanço energético negativo. Em torno de 400 calorias de déficit comparado àqueles que faziam o café da manhã e realizavam atividade física. Mostrando então que pode sim ser um aliado para perda de peso. Ou seja, quando eles realizavam exercício em jejum, eles tinham um gasto energético similar àqueles que faziam o café da manhã e realizavam exercício, porém tinha uma ingesta energética menor, favorecendo um balanço energético negativo, o que ajuda no emagrecimento. Outra coisa importante no estudo é que eles viram que eles usavam mais a gordura como fonte de energia quando estavam em jejum. O que também favorece para o emagrecimento, em torno de 70% maior comparado àqueles que comiam antes de fazer atividade física. Recentemente saiu uma meta-análise, que é uma análise de vários estudos, confirmando que quando você faz exercício em jejum, você tem um maior consumo de gordura como fonte de energia, o que também pode ser favorável para a perda de peso. Logicamente, nós estamos falando de emagrecimento. Quando nós falamos em performance, maior rendimento esportivo, é importante sim que você se alimente, principalmente de carboidrato, antes da atividade física. Os estudos já mostraram que fazer atividade física com uma ingesta de carboidrato anteriormente ao exercício, ajuda a melhorar a performance esportiva. Porém, para o emagrecimento, parece que o jejum pode sim ser uma arma que auxilia no emagrecimento. Muitas pessoas que precisam emagrecer também precisam ganhar massa muscular. Eu não sei como é o seu caso, não sei a sua composição corporal, mas o exercício físico em jejum não é a melhor estratégia para você ganhar músculo. Então é muito importante que você avalie a sua composição corporal e entenda qual que é a melhor estratégia com um profissional. Outra coisa importante é que nem todos podem fazer o exercício em jejum. Às vezes toma algum medicamento que impossibilita de realizar o exercício ou porque não se sente bem. Então é fundamental que isso seja avaliado antes de você iniciar uma estratégia que pode sim levar a alguns sintomas indesejáveis. Então é isso, Camila. Você pode sim fazer exercício em jejum, desde que você esteja se sentindo bem. Uma outra alternativa é você usar um suplemento chamado MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é uma gordura de rápida utilização, que não quebraria o ambiente metabólico de jejum e poderia te ajudar aumentando seus níveis de energia. Ou seja, melhorando o rendimento no exercício. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum assunto interessante, manda no Instagram, no arroba doutor de gache, que nós estamos selecionando para fazer vídeos aqui para vocês no YouTube. Até a próxima e muito obrigado.